De domingo a domingo, você sabe, o carro-chefe na quarta e na quinta é o feirão de frutas e verduras. Aqui a loja fica lotada, final de semana tem carne, tem muita oferta pra você. Eu sei que hoje tá apertado, o negócio tá apertado hoje, mas tem tempinho aqui pra o Ari falar das ofertas, das promoções de hoje, hein, Ari? Eu disse tá, tá, tá no precinho, é só no Rede Mais, você enche o carrinho. Você de carro já sabe cantar? Eu disse tá, tá, tá no precinho, é só no Rede Mais, você enche o carrinho. Um bom dia especial pra toda a equipe da Rádio Santa Cruz, bom dia pra você que nos escuta ou está nos vendo através das imagens, né, através das redes sociais. Um bom dia, um sábado abençoado, eu já tinha entrado aqui a ouvir com o pessoal que segue a gente no Instagram e agora estamos ao vivo com a Rádio Santa Cruz. Olha, hoje é dia do cliente, minha gente, isso mesmo, ofertas incríveis, nós preparamos ofertas incríveis pra o dia de hoje, dia do cliente, a promoção vai durar o dia todo até as 8 horas da noite. Fique ligado nas nossas ofertas, olha só, gente, olha só, gente, olha a promoção aqui, coxa com sobrecoxa, 7,49, gente, 7,49 a coxa com sobrecoxa. Linguiça, tá quanto? Linguiça, 13,98 quilos, carré suíno, 15,98 quilos, margarina de 1 quilo, 1 quilo de margarina Adeline, 7,99, tem colchão mole de sol, gente. Aí, uma carne de sol pro final de semana, que tal saborear aquela carne de sol com uma cacheira desse final de semana? Colchão mole, 32,98 quilos. Tem mais o que na promoção, minha gente, olha aqui. Na oferta você vai levar cerveja devassa, 2,49, queijo para fatiar, 36,98, salsicha pra hot dog, 6,98 quilos. E ainda tem óleo de soja, 6,59, flocão, São Braz, 1,29, batata congelada, 1,5 quilo, 19,98. Gente, é muito preço baixo, é o dia do cliente, vamos até as 8 horas da noite, tá fazendo o que aí parado? Chama os amigos, chama os vizinhos, chama todo mundo e venha pro Rede Mais, porque hoje é o dia do cliente e a gente preparou essas e muitas outras ofertas. Se eu for falar tudo, gente, são mais de 100 produtos, não dá não. Eu quero deixar meu convite pra você que tá nos escutando ou nos vendo. Venha pro Rede Mais, hoje, promoção, preço baixo, dia do cliente. Chama, venha pra cá. Olha, eu entrei no início aqui, fazendo homenagem ao meu patrão eterno, seu Gilvão Góes, que nos deixou essa semana. Aliás, essa certeza que nós temos pra todos nós é exatamente a morte, né, gente? Mas ele, seu Gilvão Góes, o senhor não morreu, o senhor tá aqui dentro de mim. O senhor me inspirou a ser um profissional melhor a cada dia. Que ninguém é melhor do que ninguém, mas assim, a cada dia eu tento me inspirar nas suas ligações, né, nos seus conselhos. Tive a oportunidade, né, de trabalhar, de ser seu colaborador por quase 20 anos aqui. Ele trabalha há quase 20 anos no Rede Mais, e o senhor é o responsável por tudo isso. O senhor foi pra o Reino de São, mas deixou. O senhor está vivo aqui o tempo todo, aqui com a família de Góes. E essa loja de Santa Cruz foi um sonho pra ele. Ele sonhava em abrir essa loja aqui, e já estamos aqui há um pouco mais de 8 anos. Obrigado, seu Gilvão Góes, por tudo. O senhor continua aqui com a gente, pode ter certeza. Todos os dias o senhor vai estar aqui nos inspirando. E alegria, porque ele não gostava de tristeza, ele gostava de alegria, tá bom, gente? Valeu, gente! Um bom final de semana para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Um sabadão abençoado. E olha, basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez, saudoso Raul Seixas. Um abraço, gente! Tente quantas vezes for necessário, mas tente, não desista não. Você consegue, acredita no seu potencial. Um abraço, gente, tudo de bom. Eu disse, tá, tá, tá no precinho, é só no Rede Mais, você enche o carrinho. Tá legal, tá legal, vai! Tá, tá, valeu a você, irmão. Valeu, Rari! Essa grande pessoa, esse grande profissional, não é? Então, muito obrigado a você, a todos que fazem a Rede Mais, Santa Cruz, os colaboradores aqui, o bom vizinho de Santa Cruz. Com o apoio de Chagas Gavião, Carlos Maciel, no dia do cliente, a rocha! E aí, com o apoio de Chagas Gavião. E aí, com o apoio de Chagas Gavião.